Olá, namastê a todos. Professor Laércio, existem mesmo os mundos intraterrenos? Quem mora lá? Está no plano físico ou no plano material? Bem, qual é o conceito da palavra que vocês estão falando, intraterreno? Intraterreno tem que viver embaixo da terra, certo? Então, se for intraterreno avançado, vai ficar embaixo da terra fazendo o que? Em espírito. O espírito vai estar livre para o universo, vai nas dimensões extrais e superiores. Então, só tem sentido o agata, mundos intraterrenos, no sentido físico. É uma sociedade física avançada. Eu tenho um seminário especial sobre esse tema chamado agata, os mundos intraterrenos. É um seminário longo, onde a gente vai discutir de onde surgiram, por que existem aqui na terra os intraterrenos, e qual o seu papel dentro desse contexto cósmico, desse contexto espiritual, por que eles existem? E por que estão alojados em cavernas grandes na superfície terrestre, e não lá no núcleo da terra, sendo adegua a terra oca? Não, essa teoria é babaca. Então, eu quero que vocês entendam exatamente isso. O verdadeiro sentido do extraterrestre existir tem a ver com uma lei do projeto Terra, com uma lei importante dentro da evolução desse planeta. Então, existe sim, e eles estão fisicamente em nosso planeta. E às vezes, andam e se misturam conosco aqui na terra. É isso aí. Namastê. E aí E aí Obrigado.